Olá pessoal, eu sou a Natália da UAU Escola e eu sou uma pessoa que gosta sempre de estudar, então todo mês eu estou fazendo de um a dois cursos, porque eu acredito que se a gente tiver uma educação continuada na nossa vida, a probabilidade de a gente ter sucesso é muito maior, porque a gente tem muito mais aprendizado, muito mais conhecimento e eu tenho a sorte de conseguir fazer cursos com os melhores profissionais do Brasil e hoje eu estou aqui com a Vânia Abraim, ela é sinófila, ela é juíza de exposições de beleza, handler, groomer, que mais? Juíza de groomer e faço curso de especializações além de ser presidente do clube sinófila. Qual é o nome do clube? União Sinológica Brasileira, UCB. É isso aí. Então assim, eu sou chique, né gente? E a gente, eu estou aqui para mais uma aula, porque eu já fiz várias aulas de schnauzer, eu já fiz aula de schnauzer com profissionais diferentes, eu gosto de buscar profissionais diferentes, porque com cada profissional você vai aprender uma técnica diferente, vai ter uma dica diferente, então eu ainda me considero uma aprendiz. E a gente estava conversando antes da minha aula e surgiu uma questão de uma pessoa que estava com alguma dúvida. Muitas pessoas ainda têm muita dúvida sobre o handstrip. E eu falei, ai Vânia, vamos gravar um vídeo para a gente falar um pouquinho para quem está começando agora a tosar ou tem vontade de participar de competição de tos ou quer aprender uma técnica nova. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do handstrip. O que que você, Vânia, por exemplo, acha... Vamos começar pelo básico. Cães que tosam schnauzers, que tosam na lâmina 10. Quais são as implicações que isso tem para um cão que tem esse tipo de pelo? A pelagem do schnauzer já é naturalmente dura, né? Então, quando você vê esses cachorros cinza na rua, você já sabe que eles nunca viram nada além de uma máquina. O certo do cachorro é ter esse pelo, esse aqui ainda está começando o trabalho, então esse pelo sal e pimenta. Quando a gente puxa um pelo do schnauzer, isso não vai dar para vocês verem, mas ele tem as duas cores. Ele tem o pelo sal e o pelo pimenta. E isso dá o nome da cor da raça. A técnica de handstripping nada mais é do que tirar esses pelos que estão saindo, tá? Hand significa mão e stripping, tirar. Então, handstripping é tirar o pelo. Nem todo mundo... Aí que tá. Nem todo mundo sabe a técnica certa, por quê? Não... O pelo é para ser tirado quando ele está solto e não quando ele está enraizado. O pelo tem que ter uma altura para ser tirado. Se eu pegar um cachorro que nunca fez a técnica, nunca passou pelo handstripping e o pelo dele está curto e eu forçar, quando você sente, olha, para tirar, se eu for tirar, aqui, o pelo sai, ó. O pelo todo está saindo aqui. E o cachorro não está enfermando. E o cachorro não está nem sentindo. Por quê? Porque esse pelo está solto e eu posso trabalhar com ele à vontade. E a genética da raça também influencia bastante. Quando eu tenho que forçar, que brigar com o pelo pelo de sair, significa que ele não está no ponto de sair. Então, se a pessoa insistir, ela vai acabar machucando o cachorro. Tá. E quanto tempo que você indica que o handstripping tem que ser feito ideal no cãozinho desde filhote? É, a gente costuma começar, eu costumo trabalhar os meus a partir dos três meses e meio, quatro meses. Ah, que para você seria o ideal. É. Por exemplo, esse cachorro aqui, ele já foi mexido quando filhote. Depois a gente deixou crescer para poder trabalhar com aluno, essas coisas todas. Então, os meus cachorros nem sempre estão no pelo ideal para fotos, para filmagem, porque eu tenho que ter cachorro peludo para ensinar. Sim. Se eu estiver com ele. E o que provoca, qual o prejuízo num cachorro pet que o dono não quer fazer o handstripping, que seria quase ideal? Então, quanto mais baixa é a lâmina, mais problema de pele vai causar no cachorro. Então, existem lâminas, tem gente que faz com adaptador ou com lâmina, um pouco mais alta, de 7 milímetros. É, a lâmina 7. E essa seria a ideal porque ela vai deixar um espaço entre a pele e a lâmina, né? O pelo fica um pouquinho maior, mas não coloca em risco a pele do cachorro. E fica mais bonito, mais próximo do padrão da raça, que é o que a gente busca. É, porque assim, o handstripping é uma técnica que muita gente faz. Eu sempre trabalhei com isso, mesmo com cães pet, porque eu sempre trabalhei com o público. Eu tinha muita gente estrangeira como cliente. E eles, mesmo sendo cães pet, eles mantêm o pelo correto. No Brasil, como pouca gente sabia fazer, e a coisa mais comum é você chegar num pet shop e falar vocês fazem handstripping, não é bobagem, não precisa. Ah, vai judiar do cachorro. O cachorro, o cachorro dói, claro, se você não souber fazer, dói. O cachorro pode ter alergia? Se for mal feito, pode. O cachorro pode se coçar, porque se a pessoa beliscou a pele, depois aquilo vai estar incomodando, ele vai se coçar, vai ferir? Vai. Então, quem não sabe fazer, é melhor que não faça mesmo, entendeu? E quem tem vontade que seu cachorro tenha o pelo original da raça, não só no schnauzer, como no oeste, principalmente, porque a maioria das doenças de pele do oeste estão ligadas ao problema de não se fazer no stripping. Ao problema da máquina muito, muito baixa, que vai ferindo a pele e dá alergia. Os vestes que tem o pelo feito no stripping, dificilmente vão ter problema de pele. Eu tinha muito cliente no pet shop, pet, né, schnauzer, que a gente fazia na máquina, que vinha com muito problema de pele, porque ele era, antigamente, ele era tosado na lâmina 10. Depois que a gente passou a tosar na lâmina 7, a gente melhorou bastante esse problema de pele que os nossos clientes tinham. Tem gente até que acha que, ai, vou passar a lâmina 40 que vem o pelo, aí vem o pelo. Fujam dessa pessoa, porque a lâmina 40 vai ferir a pele do cachorro. E quando um cachorro de pelo duro tem a pele ferida, automaticamente vem, realmente, o pelo mais duro. Porque aí existe um processo interno de codificação de pelagem, e aí o organismo manda suprir a pelagem que caiu, e aí ele manda o pelo correto. Porque o que acontece? Quando passa a máquina, falando pra vocês entenderem, quem já assistiu aquele filme Divertidamente vai entender o que eu tô falando. Quando você arranca o pelo, o organismo fala, né, alguma parte do organismo manda o recado. Olha, tem que fazer outro pelo, porque aquele pelo foi tirado, caiu. Quando você passa a máquina, esse recado não é mandado, porque o pelo não caiu. O pelo foi cortado. Então, a raiz não recebe o recado que tem que repor o pelo duro. A raiz vai só repondo a lã, porque o pelo duro, teoricamente, ainda está no corpo. Então, o que acontece? Quando você só passa a máquina, o cachorro só vai ter lã. Ele não vai ter o pelo duro. E o pelo duro, ele faz uma corrente de oxigenação na pele do cachorro. Ele, quando tá crescendo, ele empurra a lã, e este empurrar a lã forma a oxigenação no corpo. Quando não existe isso, a pele do cachorro fica só com a lã, e ela transpira de uma forma diferente, e aí causa os problemas de energia. Ótimo. E eu vou colocar, a gente vai colocar esse cachorrinho em stay. Como que é o nome dele, Vânia? Serumaninho. Serumaninho. A gente vai pôr ele em stay pra mostrar ele antes, e depois a gente vai fazer uma filmagem dele depois. E a gente vai dar uma breve explicada sobre as marcações da tosa, porque uma das coisas que a gente vê que dói o coração é a bendita da divisão entre corpo e saia. O cachorro fica com a saia desse tamanho, marcação de cabeça errada, saia, marcação errada, e geralmente o pessoal passa a máquina e passa, assim, divide. Porque mesmo se for um pet, a marcação deve ser a ideal pra raça. Vamos lembrar que o padrão não cita como tem que ser. Aham. Tá? Então, nós usamos a nossa criatividade. Sim. Mas existe uma tosa que é onde todos fazem essa mesma tosa. Foi estabelecida que aquela é a tosa ideal pra raça. Então, o certo é que os tosadores de pet, mesmo na máquina, mantenham esse desenho. Exato. E aí a gente vê, e na verdade as pessoas acabam perdendo muito a referência do que é certo. Até os proprietários, se você às vezes fizer uma tosa correta no chináusele, às vezes o proprietário acha que o profissional fez errado porque ele não tem ideia do que é certo. Sim. Outra coisa, tirar a sobrancelha fora, porque o cachorro não enxerga assim. Essa sobrancelha é a proteção do olho. Então, quando ela é tirada fora, o olho tá exposto a coisas que ele não deveria estar. Porque a sobrancelha já existe para proteger o olho. Ótimo. Então, isso é uma coisa que, principalmente quando o cachorro vai na toca, de não vir em terra, do animal que, se ele for buscar algum cachorro, porque o chináusele é caçador, de não pegar no olho e sem pegar no pelo. Por isso que todos os térreos que são caçadores, eles têm, e o chináusele que não é térreo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Ele é um cão de trabalho, é um cão de companhia, é um cão de alarme, mas ele não é térreo. Então, esses cachorros que vão buscar crês em toca, eles têm essa pelagem, justamente, porque se o que eles estão caçando atacar, eles vão pegar e vão ficar com o pelo na mão, na boca. Não vão pegar na pele do cachorro. Sim. Então, é uma pelagem que é uma proteção, além de tudo. Ótimo. Por isso que deve ser mantida desse jeito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais. O que usar, o que não usar no handstriping. E aí a Vânia vai passar um pouquinho pra vocês sobre a parte de materiais. Tá. Existem diferentes facas pra diferentes partes de adoçamento de pelo. Bom, quem tá fazendo handstriping e não tem pelo no corpo, é porque não tá de bolha na mão, é porque algo tá errado. Então, as facas são diferentes, com as diferentes partes do corpo. Eu não tô com todas aqui, porque são várias, mas as que estão aqui já dá pra trabalhar. Então, essa faca, por exemplo, a gente usa pra fazer pescoço. Pescoço, que é uma faca menor. É uma faca que os dentes são mais espaçados, né? É, os dentes são mais espaçados. Eu uso pra tirar pelo... Eu gosto, tá, gente? Eu me adapto a essas, esse tipo de faca aqui. Falam que essa faca é mais pra térreo, né? Então. Já ouvi uma pessoa falar. Pra mim, isso é mito. Entendeu? Porque, é tipo, eu adoro, até lá, fazer o stripping, eu gosto dessa. A realidade, se você souber fazer a técnica, qualquer faca vai ser qualquer faca, desde que tenha os tamanhos, né? Porque tem sempre a que os dentes são mais finos e as que os dentes são mais grossos. Então, por exemplo, essa aqui... Tem uma outra... Essa aqui tem dente fina, essa aqui tem... Eu acho que essa aqui é a minha, deve estar... Eu acho que tem uma outra aqui. Essa tem dente mais grosso, né? Essa tem mais largo, Vânia. Então, por exemplo, no caso dos dentes fininhos, ó. Então, essa faca e essa faca, elas têm o mesmo dente, praticamente. Então, o que eu faço com essa, eu posso fazer com essa, tá? Aí, você já pega a outra, que é essa daí que você tem, que tem o dente mais largo, né? Então, essa aqui tem o fino e o largo. Isso aqui, quando eu fui lá pros Estados Unidos, a Carol Garmaker, que era uma das mais renomadas handlers de Schnauze, a minha criadora, ela só usava essas duas facas pra fazer o cachorro todo. E ela dizia que ela não precisava de outras. Sim. Porque ela já tinha o domínio e muita gente não usa faca nenhuma. Só usa a mão. Tem questão de adaptação também, né? Então, assim, pra minha mão, como eu quebrei a mão, depois que eu quebrei, eu tive muitas dificuldades pra tesourar cachorro. Essa faca se encaixa perfeitamente. Então, com esse tipo de faca, eu trabalho melhor. Então, eu só uso esse tipo. Agora, sim. Mas se você... Eu antes... Pra cardinho, eu prefiro essa. Eu antes só usava essas daqui. Agora, existem... Você pega... Eu tenho mais de 20 facas. Bem manejo. Quatro ou cinco? Eu de três. Eu também. Entendeu? Só tenho quatro, eu uso duas. Então, assim, é uma coisa da gente se acostumar a fazer o trabalho. Quando você sabe fazer o trabalho, não é a faca que... Porque não é a faca que faz o trabalho. O que faz o trabalho é você. Sim. Então, você pode ter 21 facas e não saber usar nenhuma. Você pode ser três e se adaptar e aprender a usar as três de forma correta. Então, existem outras coisas que te ajudam a trabalhar. Como as pedras. As facas, as pedras. Então, pra que serve a pedra? Então, essa pedra aqui... Você comprou em farmácia, essa? Não. Mas em farmácia tem uma muito parecida, tá? Custa bem baratinho. Da que que serve isso? Eu acho que eu comprei essa da casa do Tosa Duno. Tá, mas tem uma... Em farmácia você usa, é tipo pedra pome, essa. Pra que que ela vai servir? Ela vai servir simplesmente pra te ajudar a puxar o pelo. Porque quem tá puxando o pelo sou eu, não é a pedra. Tá? Não adianta você ter uma tesoura. Da ferência, né? Exatamente. É pra apoiar. Ela vai fazer o... Se eu não quero usar a faca, se eu quero puxar com a mão, ela vai me ajudar. Tá? Já a... Essa aqui, esse tipo de faca, ela já tem uma outra pedra. De pedra, desculpa. Ela já é pra tirar lã, então a gente já usa ela pra tirar lã. E você usa essas no Shnauzer ou você prefere usar num cachorro Sporting, por exemplo? Eu uso em todos. Se eu for fazer um tratamento de cabeça de Shnauzer, eu uso essa pedra. Porque... Agora, um corpo de um Sporting, você já faz mais com esse tipo de faca. O que são os Sporting? O Sporting são os cachorros usados para caça. Exemplo? Cockles, Golden... Golden, gente, é um cão de caça, tá? Na realidade, eles são cães de mostrar aonde está a caça. Eles não vão lá caçar. Eles simplesmente mostram onde está e quando chega o caçador, eles assustam. Então, são chamados cães de levante, porque eles assustam a caça. A caça levanta, né? Sai voando e o cara atira. Então, esses são os cães Sporting, que são usados para o esporte de caça. Sim. Então, ligando o nome da pessoa, fica mais fácil. Porque a gente usa muito nome em inglês e daí, o que é esporte? É. Né? Porque pra gente, esporte é esporte. Né? É que é esporte, né? E qual tipo de esporte? Pra eles é um esporte. No Brasil, a gente não pode. Não tem a caça liberada. Então, a gente vai usando outras coisas. Essa aqui, a maldita. Gente, hand stripping tem três coisas que você pode usar. Uma faca, de preferência roxa e linda. Uma pedra. Pode usar essa outra pedra, se for o caso. Isso aqui, se você for usar pra fazer com a mão, pra não te... Se você tem sensibilidade muito forte nos dedos. Eu, às vezes, na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de puxar, porque eu fico com um músculo no meio. Por exemplo, pra fazer a orelha, essa pedrinha aqui, que é mais delicada do que aquela, fica mais fácil de puxar. Então, são várias coisas que você pode usar para o auxílio de tirar. Para auxiliar a mão a tirar, tá? O stripping não é cortar, é arrancar. A partir do momento que você usa qualquer coisa que corte, você não está fazendo stripping. Você está fazendo comercial. Sim. Quando você põe tesoura no corpo de um cachorro, a técnica já não é de hand stripping, e sim comercial. As técnicas de hand stripping que a gente utiliza, que pode usar tesoura semidentada, em quais raças, por exemplo? Só no acabamento, por exemplo, schnauzer, a gente faz na máquina aqui, né? O ideal é que não, mas é permitido que se faça nas competições e tudo mais. Então, fica um degrau muito grande daqui para cá. Então, você pode usar tesoura dentada para um acabamento aqui, só. Só. Você pode usar uma tesoura dentada para fazer uma sobrancelha. Pronto. Acabou. Corpo não existe. Corpo e tesoura são inimigos na técnica de hand stripping. E as patas na tesoura. As patas na tesoura. Agora é que nem a... No schnauzer, tá, gente? Porque nos terriers, aí uma grande diferença do schnauzer para os terriers, é que o schnauzer tem a bota com pelo mais lanoso, não é um pelo duro. Então, eu não faço hand stripping na bota de um schnauzer. Mas nos outros terriers todos, a gente mantém as botas com hand stripping. E, por exemplo, o Golden, por exemplo, eu posso fazer o carding, fazer a remoção da lã, etc. E o cachorro tem uma onda. É permitido em competição de toa, no caso de cães, esporte, usar a tesoura para tirar a onda. Não para fazer todo o cachorro, mas para um acabamento. Sim, ótimo. Então, o que mais a gente tem de material, reiki? Os pós, né? Que a gente... Olha, para combinar, tá? A gente está ornando. A gente está ornando hoje. O pó de grooming, o que que serve o pó de grooming? O pó de grooming, as pessoas usam para auxiliar o pelo a ficar mais fácil. Não é de puxar, tá? É como se fosse um apoio. O pelo fica mais áspero, é mais fácil de pegar e puxar, dar mais aderência. Eu não uso porque eu não gosto. Eu uso porque eu gosto. Mas também estou aprendendo a fazer sem o pó. É porque assim... É porque tem juízes que não gostam muito. Não é só juízes. É. Eu sempre... Eu trabalhei pouco com cachorros muito claros. Eu sempre trabalhei... Scott era preto. O Elst que eu tinha, ele tinha a capa preta. Então, assim... Todos os cachorros... A maioria dos cachorros, claro que o Elst era branco, né, gente? O Davi, né, trabalhou só com cachorro escuro. Ela trabalhou o Elst, não, gente? Ela é um mestre preto. Vamos, vamos colocar as coisas. É bom brincar, sempre. Então, assim... Eu acostumei a não usar o pó porque nos cães escuros, quando você passa o pó, principalmente... Claro que a gente vai fazer o cachorro pré-exposição antes. Eu não vou fazer na hora. Mas eu acho que o pó fica na pele, sabe? Eu acho que pode causar uma alergia. E eu acho que o pó tampa os poros. Eu não sou muito chingada no pó. Lá no... Eu tenho alguns cachorros pet que eu utilizo até... Então, o que eu faço? Eu faço hand-shape com pó, pro procedimento ser mais rápido. Depois eu coloco esse cachorro no banho e só faço o acabamento. Mas o cachorro toma banho... Se você tiver o cuidado de todo dia... Essa é uma escova de javali. Eu adoro. Eu comprei essa escova, se alguém quiser saber, é na My Best Shop. Ela é importada. Porque não tem essas coisas no Brasil. Ela é alemã, eu acho. Não sei. Eu pedi a Nini, vou lá... 100%. Ah, ela é de bambu. Ai, que coisa mais chique. Essa é uma tal. Você tem que pedir a escova com cerda de javali, que ela é bem dura. O que ela faz, a escova de javali? Quando você está passando essa escova, primeiro, você está removendo o pó que fica no... Uhum. Por ela ser mais dura, ela está removendo esse pó. Uhum. E segunda, você está estimulando o pelo a crescer, no sentido correto do pelo, e a crescer. Uhum. Porque quando você passa a escova, os pelos soltos já vão sair na própria escova. E assim, eu gosto bastante dela, e ela parece que ajeita o pelo, assim, deixa... Exatamente. Por ela ser mais dura, ela coloca o pelo no lugar certo. Uhum. O que mais que eu quero... Mulher não entende isso. Raiz de cabelo é igual... E dá brilho. Dá brilho. É, porque eu ouvi também que dá brilho, mas, tipo, eu não consigo ficar assim. Mas por que ela dá brilho? Porque ela está limpando o pelo. Se eu não tenho uma escova de javali, o que eu uso? Não sei. Compra uma. Compra uma. Tem uma outra? Você nem precisa ter 40 facas, mas tem alguns equipamentos que você tem que ter, né? A escova de javali é uma coisa muito importante, porque ela ajuda no trabalho. Você pode usar uma outra escova dura. Há de ter aqui no Brasil. Eu acho que é que tem uma terra. Deixa eu ver. Depois eu vou procurar e a gente mostra. Um outro tipo de escova que é mais dura, mas a de javali realmente faz uma diferença completa. Pra que serve o reiki? O reiki? O reiki, né? A largura dos dentes dá a diferença do tipo de pelo que você vai estar trabalhando. O tipo de raça. Então, por exemplo, o golden, você fazendo com reiki, você já... O schnauzer também, alguns terres também. Você vai passando aqui e você vai arrancando... Ajuda na remoção dos pelos. Principalmente de lã e tudo mais. Só que, gente, gente, por favor, antes de tirar toda a lã do cachorro, leia o padrão da raça, porque a maioria dos cachorros, o padrão pede que tenha pelo e subpelo. Subpelo é lã. Quando vocês tiram todo o subpelo, vocês estão descaracterizando a pelagem do cachorro. Então, não é pra tirar toda a lã. E quando eu comecei também a aprender o hand strip, o ano passado, eu percebia também que às vezes eu tirava muita lã. Isso interferia automaticamente no resultado do meu hand strip. Por que que isso acontece? Porque a lã, ela dá... É a cama do pelo. Tá? Então, o pelo acentua bem melhor na lã. E a lã também é o que fica entre o pelo e a pele. Né? Então, é um conjunto. Eles têm que trabalhar juntos. Se você parar pra pensar no pomerânia, por exemplo, se você tirar o subpelo, o pelo do cachorro desmaia. Sim. Né? Fica outra raça. Piquinês, um coli. Então, o... Todo cão que tem que ter subpelo, esse subpelo tem a função de ajudar o pelo a ficar onde ele tem que ficar. Ótimo. O que mais? Tem alguma coisa que você acha super importante falar? Acho que é isso. É, eu queria agora... Ah, tá. Esse aqui. Ah, o Furminator. Furminator. O Furminator... O Furminator, ele é uma marca. É, é uma marca. Como que é o nome disso aí? Eu não sei. É isso? É um rei que... Não é? Fino. Não sei. Porque pra mim, Furminator é uma marca e eu sou... É igual a água sanitária que virou candida. É, maizena que virou maizena, maionese que era, então assim. Então, a gente faz. Existem várias outras marcas, mas a função é a mesma. Só que, para esse tipo de pelo, se você for fazer a chance de... Algumas facas, principalmente, gente, vamos prestar só atenção nisso. Eu não tenho nenhuma perigosa aqui. Mas tem algumas facas que as pessoas falam com essa faca. O fulano de tal lá na Europa usa, fulano de tal nos Estados Unidos usa. Eles sabem usar a faca. Tá? Essas facas são perigosíssimas pra esburacar. Se você não souber, ela é mais assassina do que outra coisa. Então, trabalha com o básico. Não precisa ter a faca X42 a mais cara do universo, porque nem sempre você vai saber trabalhar com essa faca. Nem sempre a pelagem do seu cachorro. Então, essa faca não serve pra schnauzer, uma delas. Porque ela só serve pra ser trabalhada com pelo extremamente duro. Então, você usa num herdeio, você usa num elche, num fox pelo duro, ainda assim, fox pelo duro. Nossa, tosar herdeio, nossa, hoje não é isso que eu tosei. Nossa, mas eu saí com muita bolha na mão. É, porque é um cachorro enorme, é um bolha. São horas de trabalho. E tem que estar atrapa. É, você acaba tendo a faca, se você tiver uma faca errada na mão, o seu trabalho vai ficar muito pior. Então, é melhor trabalhar com a básica, que dá pra fazer tudo, do que querer as facas mais elaboradas, se você não souber trabalhar com a água. E assim, eu acho que a Vânia nem deve lembrar quando ela começou a trabalhar com o remissipio, porque já faz tanto tempo, mas eu lembro muito bem. Porque é muito recente pra mim. Quando eu comecei a trabalhar com o remissipio, esburacava muito o cachorro. E aí, eu comecei a ver como o meu trabalho começou a melhorar depois de várias aulas e vários treinamentos, que ainda não tem tantos, porque você sabe que essa técnica é muito nova no Brasil, né? Mas a gente tenta aprender com o que a gente tem. E eu esburacava muito. E eu percebi agora como isso tá melhorando. Porque você começa a saber dosar a força que você coloca no dedo, não arrancar o pelo toda hora no mesmo lugar. Porque se você fizer isso, você tá quebrando o pelo, entendeu? E se você faz isso, você tá arrancando o pelo. E aonde pegar, né? Se você pega no lugar errado, você esburaca. E outra coisa que... Eu, quando comecei a fazer hand stripping... Você lembra? Lembro. A minha primeira schnauzer... Quando foi? A minha primeira schnauzer foi em 2000, mais ou menos. Que eu comecei com schnauzer. Foi. Em 2000. Só que não existiam facas. Não tinha essas coisas que tem hoje aqui no Brasil, tá, gente? Tem que você sair em qualquer esquina e você compra. Não. Então, o que eu fazia? Eu sentava à noite com a minha cachorra no colo. E com a pinça de sobrancelha, eu ia tirando os pelinhos. Assim eu fiz... Ah, passinha, né? Assim foi o meu começo no hand stripping. Então, não é fácil. Depois, as facas... E eu adaptei uma faca... Deixa eu ver se tá aqui pertinho. Você tem uma faca adaptada? Eu tenho, porque aí eu comecei a entender... Que... Ó, minha... Eu comecei a entender... Que se eu precisava de alguma coisa pra apoiar... Gente, todo mundo tem isso em casa. É. Então, eu pegava a faca de patê e comecei a apoiar com a faca de patê. Só que pra não ir machucar a mão, eu ponho um esparadrapo aqui do lado. Então, eu sempre mostro... Nilce, já pode comer... Não, agora eu não tenho mais de faca. Você é outra faca, você já não... E aí, eu tinha um amigo... Que... Ah, eu não acredito. Nilce, eu podia fazer uns negocinhos assim, né? Ah, a faca. Aí, o Johnny, ele tinha uma fábrica de equipamentos cirúrgicos. E aí, eu consegui umas facas e pedi pra ele fazer pra mim. É. Então, eu tenho um jogo de facas. É lindo, coitadinho. Que foi feito. É, não tinha nem cabo, porque eles nojavam. E aqui eu ponho esparadrapo, porque isso aqui corta muito. É. E eu só deixava onde eu queria. E assim foram as primeiras facas que eu tive. É, viu só? E aí, você reclama ainda da bolha na mão. Era bem pior antes, né? Sim. Beleza. E aí, será essa parte? Isso que eu vou pedir. Bom, agora, uma outra dúvida que o pessoal tem bastante também, Vânia. O que é hand strip? O que é stripping? O que é carding? O que é rolling? O que é... O que mais? Que eu nem falou? Plucking. O que que é cada técnica, porque o pessoal não faz ideia do que é uma coisa ou outra. E às vezes, eu já ouvi até, ai não, rolling é feito com a tesoura semidentada. Eu já ouvi isso. Tá? Então, vamos explicar o que que é, pra você ter uma ideia do que que é o que. Todas essas técnicas são para a manutenção do stripping. Tá? Então, a gente fala que o plucking seria puxar o pelo. Com o que? Com o faca. Com pedra. Tudo isso que eu... Então, vamos lá. Isso aqui que eu tô fazendo, é por aqui. Eu tô puxando o pelo. Que pode ser feito com a mão também. Pode ser feito com a mão. Você pode ter... A... A dedeira. A dedeira. Tem a dedeira aqui. É, viu? Tá? Você pode usar a dedeira nos dois dedos. Tomar cuidado que como ela dá mais aderência, pode fazer buraco. Pode fazer buraco, é. Ó, uma coisa que eu observo é que quando a Vânia faz o hand-sleep, uma coisa que a gente erra muito quando a gente é iniciante, a gente puxa muito pelo de um lugar só. E o hand-sleep eu acabei percebendo, e nas aulas também, e me educando, que a gente nunca puxa no mesmo lugar. Nunca. Porque se você já tirou o pelo daqui, se você continuar, eu tô puxando o pelo externo, a capa externa. Seria a terceira capa, como diz o nome. Né? Tem gente que divide isso em capas. Então, se você não quiser, eu não quero saber. Eu tô puxando a terceira capa, ele tem que ficar me olhando. Então, se eu tô puxando a terceira capa, e eu começar a ficar no mesmo lugar, eu vou acabar puxando a segunda e a primeira junto. E fazendo buraco. O que seria a terceira capa? O pelo mais... Comprido. A segunda capa, porque a gente mantém esse cachorro toda semana. Esse cachorro especificamente, não. Mas a gente tem que manter o trabalho de stripping para competição e para exposição toda semana. Então, conforme eu vou arrancando esses pelos, eles vão crescendo em tempos diferentes. Então, tem a capa mais curta, que é o pelo novo. A capa intermediária, que é o pelo que já tá no meio do caminho. E esse pelo que já está realmente mais solto. Então, se eu for puxar... Se eu for puxar aqui, eu já vou ter dificuldade de puxar o pelo, já não sai tão fácil. E eu vou abrir um buraco no cachorro. Então, eu tenho que começar sempre a puxar esses pelos mais longos, para poder ter um resultado de um trabalho de uma capa bonita. Esse é o plucking? Esse é o plucking. O rolling, o que que é? Rolar o pelo. Fazer, manter esse pelo. Que seria o trabalho de toda semana, você tá lá puxando esses pelos mais compridos. Independente se é no stripping, ou no carding, ou no plucking. É que tudo isso é o stripping. Então, você pega o stripping e divide nessas fases. Entendeu? Porque tem gente que chama o stripping, o tirar na pele. Tá? Eu divido, na minha concepção, o stripping é todo esse conjunto de técnicas para manter o pelo duro. Tudo que você estiver trabalhando, tirando pelo de cachorro, puxando, você tá fazendo o stripping. E o hand-stripping, né? Que é o tirar com a mão. Que pode não ser só a mão, é a mão e... Mas um equipamento... Mas é um equipamento que está auxiliando a mão a puxar. Sim, mas é a mão que faz a mecânica de trabalhar. Não é cortar o pelo, a gente nunca pode cortar o pelo, a gente tem sempre que arrancar o pelo. Porque se você corta o pelo, você não... Ah, mas eu consegui fazer, vir o pelo duro do cachorro só com tesoura dentada. Então, se você me mostrar o antes, o durante, o depois e falar pra mim que você só usou dentada e esse pelo veio duro, eu vou ser a primeira a colocar na internante. Ó, fulano, ele fez o milagre e ele conseguiu. Porque isso não existe. Se você não arranca, o pelo não vem. Ou se vem, graças a Deus aquele cachorro tinha um pelo tão bom, de uma estrutura tão boa, que veio. Mas não é a maioria. Não dá pra fazer isso. Se fizer nesse cachorro, por exemplo, eu não vou conseguir. Eu achei que foi uma aula super legal. Eu acho que dificilmente uma pessoa vai ter uma oportunidade de escutar tudo isso que você tá falando, que isso é um conhecimento que falta muito ainda pras pessoas. Então, aproveito, eu agradeço muito a Vânia por essa oportunidade de estar falando. Tô fazendo essa aula e aproveitando ela pra compartilhar isso com vocês. Pra gente encerrar, Vânia, eu queria que você falasse quais dicas você dá pra uma pessoa que quer começar a participar de competições de tosa. Primeira coisa, vai estudar, principalmente anatomia, pra saber o que fazer no cachorro. De como que a pessoa pode começar a estudar anatomia? Quais são as maneiras? Buscando um professor? Lendo o quê? Realmente buscando um professor. Porque no Brasil, ainda, ano que vem, provavelmente não vai ter. Mas a gente não tem uma literatura traduzida para o Brasil numa forma de explicação com palavras que um leigo entenda. O que tem é muito ligado aos sinófilos de exposição. E são termos muito específicos que muita gente que nunca criou cachorro, que nunca leu padrão, vai entender. Então, é uma coisa que a gente tá trabalhando pra fazer algo nesse sentido. E procure, conhece pessoas que realmente... Gente, eu vou falar uma coisa agora. E sou eu que estou falando, não é ela. Sou eu. É a minha opinião. É a minha opinião. Não é todo mundo que se diz que sabe dar aula. Não é todo mundo que se diz que sabe passar informação e que sabe fazer a técnica correta. Então, procure saber, realmente. O que que é? Hand stripping é... Faca, pedra, a borrachinha, a dedeira e a mão. O que sair dessa informação não está correta. Ah, porque a Vânia quer dizer... Não, a Vânia não quer dizer. A Vânia aprendeu nos Estados Unidos, a Vânia aprendeu na Europa. A Vânia aprendeu com criadores de pelo duro. E a Vânia só... Se você chegar para um americano e falar, eu estou metendo a tesoura dentada para fazer isso aqui, eles vão dizer, como eu já ouvi, isso é um serviço porco. É um serviço de quem não quer trabalhar. É um serviço de preguiçoso. Porque a técnica para show e para competição é arrancar. Tudo bem, vamos dizer que no comercial você possa fazer isso, porque o pelo do cachorro não está. Então, vamos pegar aqui, ó. Fiz, 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 ficou aqui um pelinho. O cachorro já não aguenta mais, você tem um tempo limitado. O dono está com horário. Você vai passar uma dentada? No comercial, tudo bem. Mais competição? Mais competição. E para show e são? Não. E que mais de dica? Sim, de dica. Se você quiser fazer comerânia, vai estudar, pega a internet. No meu tempo não tinha essas coisas não, a gente tinha que importar revista. E outra, que já é a segunda aula que eu venho com a Vânia, né? A primeira, eu descobri que ela tem uma coleção de fotos. Aí, conforme eu ia perguntando mais coisas, ela ia procurando as fotos para me mostrar, padrão, etc. E aí, ela ia salvando mais fotos. Então, ela deve ter 8.475 fotos de cachorros diferentes no concurso. Sim, porque o que eu faço, assim, eu vou buscar na internet. Então, eu quero saber como é a cabeça de oeste. Eu coloco, não coloca cabeça de oeste em português, porque vai vir só foto de cachorros diferentes. Tá? Então, você coloca o nome da raça em inglês mesmo, o nome da raça correto, o nome da raça toda. E escreve atrás, Champion, Scotch Terrier, Champion, Schnauzer, Champion. Por quê? Porque isso, se você colocar aí em inglês, vai te trazer cães da Europa e vai te trazer cães dos Estados Unidos. Então, você vai poder comparar, inclusive, coloca depois o K, que aí você pega toda a parte da Europa. Então, você vai pegando diferentes partes do mundo, você começa a comparar o tipo de tos aqui e aqui, o tipo de tos aqui e lá, como é pra show, como é pra pet. E aí, você vai ampliando. Porque o que acontece, que eu vejo muito, é o seguinte. Pessoas que trabalham com pet não têm em mente o certo. Eles só têm em mente o pet. Então, é pet, pet, pet. Então, ele grava só isso. Só pra até hoje. É. Então, quanto mais foto do certo você vê, mais você vai introjetando aquele certo. Sim. E mais certo você vai começar a fazer. Então, pra quem vai pra competição, isso é super importante. Ai, eu adorei esse estupendo. Brinquedo. Ah, eu vou dar pra ele ficar quietinho. Tô. Tô sendo maninho enquanto eu tos pra você. Então, é isso, gente. Vânia, muito obrigada por dividir seus conhecimentos. Obrigada pelo porco da gente estar aqui. E eu sei que você é uma pessoa que gosta de ver o certo. Que eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade de compartilhar o que a gente sabe. E ajudar as pessoas que eles fazerem a dor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que era uma excelente oportunidade de compartilhar um pouco da sorte que eu tenho de aprender com os melhores e poder compartilhar com vocês. Até o próximo. E aí E aí